TV Ovo, TV da Oficina de Vídeo Oeste. Já são quase duas décadas de formação audiovisual em Santa Maria. Nesses 19 anos, outros projetos foram surgindo e o que iniciou na Zona Oeste da cidade se transformou e se expandiu. A proposta original dos 19 anos atrás até hoje não fugiu nada, só ampliou. Mas eu vejo nessa caminhada, desde o momento que ele apresentou o projeto até hoje, a importância da TV Ovo para a comunidade da nossa região Oeste Santa Maria, de Santa Maria, do Estado, do país e do mundo. A sede mudou de lugar, mas as raízes sempre são lembradas. A TV Ovo continua a fazer aquilo que deu origem e nome à instituição, as oficinas de audiovisual com jovens. E muitos, durante esses 19 anos, se envolveram e hoje sabem o que é editar um vídeo, o que é fazer um vídeo, o que é fazer uma filmagem, o que é trabalhar a cultura do vídeo e do áudio, que é muito importante. O projeto Escola na Tela é o exemplo dessa caminhada. O projeto Escola na Tela é mais um espaço de aprendizagem para os alunos, onde eles podem usar a sua criatividade, desenvolvendo várias atividades, porque o projeto trabalha desde a criação até a produção. É essa a ideia, que os alunos passem por todas as etapas, tanto em escrever algum texto, algum documentário ou algum curta, como também fazer parte da filmagem, do figurino. Então, são vários espaços de aprendizagem. E isso dá para considerar como sendo um espaço interdisciplinar de aprendizagem. Esse trabalho é um trabalho que está vindo vincular a trazer, assim, a descobertas. São possibilidades desses alunos, até com relação a perspectivas futuras, com relação ao mercado de trabalho. Estou gostando por causa que eu estou aprendendo a mexer mais com câmera e eu quero ser fotógrafa, então eu acho que o projeto vai me ajudar bastante no futuro. Eu resolvi participar de um projeto Escola na Tela, por causa que eu quero fazer teatro no futuro. Dentro desse projeto, a gente observa e a gente tem a certeza de que vai abrir novos horizontes e novas portas para esses alunos. Tenho certeza que a TV Ovo veio para ficar.